O Congresso Nacional de Poetas em Itu, viu, prefeito? Teve até caminhada com o Seresta por lá. Vamos ver. Poetas de toda parte do Brasil inteiro. Essa poetisa viajou quase 500 quilômetros. Veio de Rio Preto, uma cidade de cerca de 7 mil habitantes em Minas Gerais, por uma única razão. Amor à poesia, amor aos amigos, amor a esse mundo. Todos eles vieram a Itu para o 12º Congresso da Academia Nacional de Letras do Portal do Poeta Brasileiro. O grupo, criado em 2007, tem cerca de 5 mil integrantes em todo o país. Nós damos o direito de qualquer um ser poeta, qualquer pessoa. Nós não somos literatos, nós somos trabalhadores da poesia. Foram várias atividades em Itu. Uma delas, a produção desse varal poético. Nele foram colocadas as poesias de 1.500 alunos das escolas municipais. Um varal enorme na cidade dos exageros. Quanto mais a gente incentivar para essas crianças, esse incentivo para essas crianças, a gente pretende e almeja um Brasil muito melhor, né? E foi caminhando pelas ruas históricas de Itu e cantando músicas populares brasileiras que esses poetas deixaram a mensagem de valorização do poeta vivo. Existem grandes poetas vivos, né? E anônimos, que a gente tenta resgatar esse pessoal para tirar a poesia da gaveta e colocar na voz. A cantoria na rua chamou a atenção de quem mora por perto. Vem para a porta para me ver. Bonito. E para quem pensa que só os mais velhos se interessam por essa área, o André está aqui para provar o contrário. Ele tem só 23 anos. Começou aos 12 anos. Eu vi os livros de literatura e sempre me interessei por isso. Mas foi crescendo de uma maneira tão interessante que acabou se tornando a minha vida. Mesmo sem querer, acabou se tornando profissão, paixão, amor, dedicação. Tudo no dia a dia, mesclado e ligado com a poesia. A gente ou não, no ar como esse do sertão. Ei, sertão. Olha, a seguir futebol, empate do São Bento em casa contra o Goiás. Detalhes desta partida você vai conferir daqui a pouco aqui no Manchetes Notidade. Até já.